O pagamento do abono salarial PIS-PASEP 2024 começa a ser pago a partir desta quinta-feira. Para os servidores da iniciativa privada, receberão o PIS aí nas agências da Caixa Econômica Federal. Já para os servidores públicos receberem o PASEP, receberão aí nas agências do Banco do Brasil. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo, concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem os requisitos do programa. Estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social PIS ou Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Ter exercido atividade remunerada pelo menos 30 dias no ano base de apuração, no caso, ano este de 2022. A data e os valores para recebimento, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira Digital e no portal gov.br. De acordo com o Ministério do Trabalho, 24,8 milhões de servidores receberão aí o benefício, sendo 21,9 milhões na iniciativa privada e ainda 2,9 milhões de servidores públicos. Com imagens de Manuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.